Música Falta de profissionais qualificados para lidar com o cavalo Esse é um dos principais desafios enfrentados pela ABCCMM que investiu pesado nos últimos anos em cursos de qualificação de mão de obra e os resultados já estão aparecendo Num projeto Manga Larga Marchador para Todos, novos criadores, estudantes universitários e peões participaram de aulas teóricas e práticas sobre a raça Já nos cursos de formação por competência em equidocultura o aluno aprende desde o manejo até como gerenciaram áreas E são essas iniciativas que você vai ver agora na nossa série Conquistas da Raça Música Uma observação unânime entre aqueles que lidam com a raça A falta de mão de obra qualificada no país é o que freia o crescimento das raças de equinos no Brasil O que aconteceu é que saiu todos os trabalhadores, as pessoas que moram no campo vieram para a cidade, inchando as cidades, trabalhando num subemprego Então, esses cursos de formação, essa qualificação, o que vai fazer? Vai fazer que aquele trabalhador, aquela pessoa que está às vezes na cidade sem emprego ele volte, ele vai ter uma qualificação e ele vai poder trabalhar no campo Para combater este problema, a ABCCMM inovou adotando medidas de impacto nos últimos anos Investiu no curso de formação por competência em equidocultura Criado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR Nós já vimos com essa proposta de implantá-lo no SENAR, na área de bovinocultura Posteriormente, a ABCCMM nos procurou, solicitando maior volume de treinamentos E a partir daí foi proposto o desenvolvimento desse programa com mais de 600 horas de formação, todo modulado Com uma carga de 650 horas, o curso é formado por oito módulos de aprendizagem que ensinam desde as técnicas básicas de alimentação, treinamento, casqueamento e ferrageamento até a doma racional de cavalos e gerência de um aras Ele não é só bom ferrageador, ele não é só bom domador Ele sabe ferrajar, ele sabe tratar, sabe domar, sabe cuidar os cuidados e primeiros socorros Então é um profissional muito mais completo Que hoje, até em função da escassez, nós não temos condição de ter um ferrageador, um domador Um mesmo profissional tem competências variadas para atender a necessidade do aras O nível de exigência e dedicação é alto Foram nove meses de curso, então a pessoa tem que ter uma perseverança muito grande Uma força de vontade imensa e é por isso que muitas desistem no caminho Porque a carga horária é pesada porque a pessoa sai completa Ela sabe trabalhar em todas as áreas dentro da equideocultura Os cursos de formação por competência em equideocultura formaram 91 alunos desde 2010 até hoje Todas as turmas foram formadas em Minas Gerais Na cidade de Itabira, Barbacena e aqui em Cruzilha No berço do Mangalarga Marchador foi construída, inclusive, a Sala Barão de Alfenas Para a realização dos cursos Agatângelo foi aluno da primeira turma de Cruzilha Graças ao curso, trabalha em um criatório da raça Isso tudo você aprendeu lá no curso? No curso de formação por competência Antes você não sabia? Não, não sabia e não acreditava E o que dizer de Tiago, formado no curso de equideocultura em Itabira E que conquistou três campeonatos na última exposição nacional Foi um curso que teve na minha cidade, que eu sou de Itabira O curso de equideocultura, um curso de parceria de formação de competência E graças a ele que eu consegui achar uma oportunidade Para eu chegar em uma área onde eu estou Hoje a gente sabe que desde alguns cursos da associação Espeões saem, todos eles empregados Então é um curso de aperfeiçoamento É um curso que a pessoa que está lá no campo Não tinha até então para aperfeiçoar Aquilo que ele gosta, que é tratar do animal Que é mexer no campo, que é o cavalo Hoje ele tem através da associação Através dos cursos que são dados pela associação E pelo Senar E isso está devagarzinho, lentamente, mas com consistência Melhorando a mão de obra da criação do cavalo Mangalarga Marchador Também visando a melhoria de mão de obra E a ampliação do conhecimento sobre a raça A associação lançou o projeto Mangalarga Marchador para Todos em 2010 Diversos cursos ligados ao manejo e a criação de cavalos Passaram a ser oferecidos pelo próprio quadro técnico da associação O profissional aprender a fazer o básico Dá para ele apresentar bem um cavalo em pista As pessoas acham que é uma coisa muito simples Casqueamento e ferrajamento é a base do cavalo Se você não tiver um bom casco Você não tem um animal bom, competitivo Um casco bem feito Então eu vejo como de suma importância Tanto quanto o curso dos criadores Esses cursos para a mão de obra Não ficou só nisso Houve uma procura, começou a fazer os nossos cursos universitários Principalmente de veterinária e zootecnia Começaram a frequentar nossos cursos Em todos os lugares O Mangalarga Marchador chegou primeiro do que nós na universidade Com isso despertando Alguns para conhecer o cavalo Outros com pretensões de trabalhar como técnico, como juiz E recebemos o primeiro convite da Universidade Federal do Ceará Por intermédio do núcleo lá do Ceará O João Evangelista nos convidou E a diretoria aprovou E nós fizemos o primeiro curso universitário Até o primeiro semestre deste ano Mais de 7.600 tratadores, treinadores, criadores e universitários Participaram dos 406 cursos realizados em todo o país A gente pediu o curso do Marchador para todos para vir para Pouso Alegre Cedemos nossos espaços Para que o pessoal pudesse ter um maior contato com a raça Entrar mais do assunto E estamos aí três dias no curso, encerrando hoje Foi um curso que correu tudo bem O pessoal muito interessado Houveram vários debates sobre o cavalo Troca de opiniões Isso é importante para a gente trocar a experiência E aprender não só com o Ferraz e com o SAC Mas também com a experiência dos outros associados Amigos nossos do núcleo Agora com o curso a gente ficou mais informados dentro da raça Sobre as diferenças, sobre como é o padrão da raça E nisso dentro da pista nos ajuda muito a saber qual animal é melhor que o outro Qual andar é melhor que o outro O passo que é importante para a marcha O sucesso do projeto fez com que a ABCCMM abrisse mais módulos nos cursos Como de para novos criadores Uma oportunidade para aprender como começar a criar cavalos E até avaliar os animais Como em um concurso de marcha Apesar da gente não ter muita experiência Mas com a noção do curso que eles dão para a gente A gente já começa a ter aqueles parâmetros para a gente julgar Agora, tem que ter um projeto de fomento fundamental O que é? Cursos para ensinar o criador novo que entra na raça O que é o manga larga marchador, como é que lidar com o manga larga marchador, como é que é o manejo do cavalo Como é que faz para comprar um cavalo adequadamente na forma mais correta Para ter um critério uniforme no julgamento, no registro dos animais Esse é o trabalho que tem que ser feito permanentemente E o nosso cavalo cada vez vai evoluir mais ainda Com o sucesso dos cursos de formação por competência em equidocultura E do projeto manga larga marchador para todos Já temos um caminho aberto para combater a falta de mão de obra De conhecimento e de manejo de cavalos da raça Uma conquista não só da ABCCMM Mas de todos os alunos que participaram E do projeto de fomento fundamental